Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje a dica que eu vou dar pra vocês é de como tirar as manchas que tiver na roupa, assim, mancha de gordura, mancha de massa de tomate, chocolate, alguma coisa do tipo. Eu vou explicar pra vocês como que eu faço pra tirar mancha, é bem prático e fácil, viu? E se você gostar, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E também, se você quiser ser membro do canal pra me ajudar, clica aí no botão seja membro e seja membro do canal pra dar força pra mim aí e pra que vocês possam me ajudar também, né? Mas não é obrigatório, isso é se você quiser, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos lá pra dica, então. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra tirar mancha da brusa, da camiseta ou qualquer tipo de roupa. Ó, aqui tem uma mancha de chocolate aqui, ó. Eu, antes de eu pôr na máquina, eu faço isso aqui, eu pego esse sabão que eu tenho aqui, é sabão que eu faço em casa, tá? Eu coloco em cima da mancha, pra depois eu pôr na máquina. Com a mão só tá difícil de me mostrar pra vocês, mas vocês sabem, é espirrando em cima da mancha. Se tiver mais mancha ou mancha de gordura, alguma coisa do tipo, se você colocar em cima da mancha, assim, um sabão puro, aí você pode pôr normalmente na máquina pra lavar que vai sair a mancha. Porque esse aqui é muito bom, tá bom? Então, essa é a dica de hoje que eu tô deixando pra vocês, que é uma maneira bem fácil pra limpar. Agora, você põe normalmente na máquina. Essa manchinha aqui, eu esfreguei ela na mão antes, porque essa aqui é chocolate. Quase nem precisa, mas eu vou esfregá-la na mão, depois eu jogo na máquina junto com as outras roupas, tá bom? Já volto. Ó, pra vocês verem, eu esfreguei só na mão, nem tirei daqui, ó. Só esfreguei e já vou jogar na máquina, já tá tudo certo, tá bom? Então, essa é a dica de hoje e espero que vocês gostem. Se vocês já usam essa dica, deixem nos comentários que eu vou ficar feliz em saber, porque ajuda muito as pessoas, né? Então, é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Vou pôr o sabão aqui, sabão que eu faço em casa, tá bom? Essa aqui tá sem corante. Eu coloco a medida do sabão ali, aí é só pegar, a minha máquina é velha, mas ela tem boca, tá bom? Só pegar a camisa e põe aqui junto e ligar normalmente a máquina, ela vai ficar limpinha, igual as outras, tá bom? Então, é isso. Depois, vocês deixem no comentário, como eu disse já, se vocês usam essa dica também. Tá bom? Beijos. Depois, já coloquei a roupa na máquina, já coloquei nas peças, as peças que estão mais encardidas na frente com algumas manchas. Já coloquei o produto ali e vou contar pra vocês a dica que eu faço pra limpar as manchas sem se preciso lavar na mão. E agora, eu vou programar a máquina, aí depois eu vou mostrar pra vocês a dica, tá bom? Vou deixar na lavagem pesada, vou deixar no dia a dia mesmo. Daí eu vou lavar no turbo, que ela bate mais forte, aí eu vou deixar com dois enxagos. E assim, pessoal, eu vou... Nossa, parece que não tem água. Ah, tem. Pensei que não tinha água, mas tá tendo água ainda. Logo vai acabar a água, eu vou encher a máquina aqui, depois eu dou a dica pra vocês, tá bom? Então, eu lavo no processo do dia a dia, é... Lavagem turbo e enxago duplo, porque é roupa bem pesada do dia a dia, né? Vou mostrar pra vocês a roupa que já tá no varal e como que ficou ali a camisa, ó, pra vocês verem. Ficou limpinha, ó. Tá ventando, tá chover aqui. Ó, ficou bonita. As roupas eu estendo, eu gosto de estender desse jeito. Não sei que jeito que vocês gostam de estender, porque ele é lenha pra cozinhar. Ó, pra vocês verem, ficou bem limpinha a roupa, bem cheirosinha. Esse sabão que eu faço em casa é uma delícia pra lavar roupa. Esse vestido aqui também tava com uma mancha ali de maço tomate também, ele saiu. Ficou bem limpinho eu espirrar daquele jeito que eu falei pra vocês. Ficou bem limpinho.